Eu sei, atrapalhei o seu vídeo, desculpa, perdão, ai, ai. Esse vídeo que você vai assistir foi tirado de uma live que acontece toda terça e quinta lá na Twitch. E você tá convocado, isso aqui não é um convite não. Você tá convocado a participar toda terça e quinta às 20 horas, a não sei quantas horas da noite. Convocações feitas, tenha um bom vídeo. Deixa o seu like antes disso, confira o seu sininho. Ah, lá ele, te peguei. Aí tem que ir pra segunda logo, vamos pra segunda já? Pro segundo embate? Sem perder tempo. Pra mim é a segunda embate, põe o segundo embate na tela aí. E me fala que não tô vendo a tela. Por favor. Quem que é o Dinho? Eu sou quem? Corner Vermelho? Eu que sou o Magrão? Eu sou o Magrão, né? Eu sou o Salvador? E aí venho. Salve, meu parça. Só venho. Eu lembro do WM falando assim, mano. Os dois falam assim, né? Os dois são gêmeos, né? Critérios de embate? Só vou dar um salve antes que a gente tem que começar a falar, né? Vai sair um corte pra virar o corte. Das camisetas do Podimestre. Mas todo mundo que vem colar aqui no Mano a Mano tá sempre uniformizado. O Bruninho tá com a dele agora aí, ó. Tá bonitão, hein, mano? Gostou? Tá bonitinho? Nossa. Caramba. Pega. Ah, isso não é do logo novo, não, pô. É outro, né? É, não é? Eu confundi agora. A camisa branca que é do logo da Mest TV. Sério? É, a camisa branca que é... Que da hora. A minha namorada faz de pijama, ela faz de tudo. Sacanagem, né? Mas já tem não, né? Não, não tem uma branca aqui, hein? Não tem. A gente vai relançar. Mas vamos pro embate, Mano a Mano? Tá ok, Mano a Mano. Eu sou o Salvador e você é o Magrão. É isso, cara de mal. Cachorro caramelo, vou dar well. Primeiro critério, vamos lá. Pra gente fazer esse combate. Fazer um som com a Loki, 1x0 pra mim. Caramba. Vamos lá. Quem falaria o primeiro eu te amo? Eita, porra. Uma relação amorosa. Eita. Vou falar que eu ganho, tá? Eu vou falar que eu ganho. Sabe por quê? Eu posso ser mal assim na frente das câmeras. Posso passar a visão de malvadão. What the hell? Só que fora das câmeras, eu sou um cara muito gente boa. O Magrão é um cara muito gente boa, tá ligado? Eu falo de... Eu não sou o Magrão, né? Eu tenho que defender o meu homicídio. O Magrão é um cara muito gente boa, tá ligado? Você vê, ele é muito coração bom. Eu acho que ele não teria problema nenhum em falar eu te amo primeiro pra namorada, pra Lili, no caso, tá ligado? Acho que nesse daí, hein? Sei lá. Bota na enquete já. Nesse aí, eu vou ter um pouco de dificuldade. porque você conhece o Magrão pessoalmente, eu não conheço o Salvador pessoalmente. Você concorda comigo do Magrão? O Salvador não teve esse prazer ainda de me conhecer. Você conhece? Esse ponto do Magrão você reconhece? Esse ponto do Magrão eu reconheço, mano. Porque a gente consegue ver um pouco até nos stories, que ele com a Lili, ele é diferente do que ele é. Ele fez uma música pra ela recentemente, não fez? Foi, eu não sei te falar. Eu vi, bonita música, mano. Então, mas, mano, pelo que eu vejo também do Salvador, pelo que eu já vi, acompanhando, claro, de YouTube, de Instagram, de stories. Ele é um cara também que com a namorada, ele é 100%, tá ligado? Não sei como é, tipo, ele pessoalmente, porque eu nunca vi. Então, acho que vai, eu não vou poder votar muito nesse. E eu realmente concordo que o Magrão, ele provavelmente fala... É, ele foi mó daorinha com a Lili aqui, os dois juntos, ele já lá, assim que eu não falo dele, não foi? Pode ver. Um beijo aqui na frente das câmeras. E de jeito que a Lili parece ser brava, deixa ele não falar pra ele ver. Magrão 1x0, tá? E só deixando um ponto aqui, na minha relação, quem falou que eu te amo primeiro foi minha namorada. Sério? Eu sou o pica, né? Ela foi. Foi, foi mó bonitinho. Sabe o que ela falou pra mim? Eu acho que eu te amo. Achava. Ela não tinha nem certeza. Doidinha, né? Doidinha, doidinha. Aí você, tipo, deu a resposta. Não, você ama mesmo, tá? Eu juro. Isso dá mesmo, relaxa, tá tranquilo. Essas coisas dá. Depois passa a bomba. Oi, e aí, família? Fala no chat. Tem enquete aí já. Tem enquete aí? Quanto que deu aí, Aldo? 70 mil. Magrão pra caralho. Toma, 599 mil votos. Não, beleza. Vamos aí, Salvador. Vamos virar, moleque. 1x0, 1x0, 1x0. Vamos lá. Quem irá, não iria também, tem um iria aqui, quem iria pro Nacional primeiro? Mano, aí eu vou falar Salvador. Você acha? Eu vou na... Não, atualmente. Eu vou na parte prática. O Salvador iria primeiro porque ele veio primeiro. Aí, quero ver alguém refutar. Oxe, agora. Ele teve a chance em 2019 e não foi. Não, mano. Ele teve a chance em 2019. O Magrão não tava nem lá. Então, ele chegou mais perto. Quem consegue chegar mais perto hoje no Nacional é o Magrão. Com certeza. Ah, mano. Mas aí você tá levando... Com certeza. É claro. 2023, Salvador quase não tá rimando, viado. Mas a pergunta... Sou eu que faço as regras. Os dois no auge. Os dois no auge. Magrão... Magrão hoje no auge? Salvador. Auge. E Salvador no auge ali contra o Cante na aldeia e tal. Por que ele não foi o Salvador? Ele não quis, né? Não lembro. Ele não quis. Eu acho que ele falou... Mas muita gente fala que se ele quisesse, ele tinha ganhado o Nacional pro São Paulo. O Lucão veio aqui e falou o seguinte. Que na Apple, o Salvador falou com ele que ia dar uma pausa pro estadual. Pra... Tipo assim, não desgastar a imagem e voltar mais forte. E agora eu não me recordo se ele tentou ou não foi. Agora eu não me lembro. Eu também não sei. Você lembra isso aí, Aldo? Se ele foi ou não foi? O pessoal do chat aí que tá no chat comentando, ele foi ou não foi? Não lembro, mano. Mas eu acho que o Salvador, mano. Você acha? Não, assim, mano. Eu adoro o Magrão e acho que hoje... Na prática, quem foi mais longe pra chegar mais perto do Nacional? Salvador. Que Salvador? Puxa, o Magrão, pô. Ah, mais longe, você fala? Pra chegar mais próximo do Nacional. É que eu não lembro do Salvador. Magrão foi o terreno regional e perder pro Blackout. Eu não lembro do Salvador no estado do Aurélio. Então, ele nem foi, eu acho, no regional. Mas aí nós podemos estar falando besteira. É, o pessoal do chat salva nós aí. Eu não consigo ver o chat. Quem consegue ver o Aldo ali vai dar pra nós daqui a pouco. Vai dar pra nós lá. Ele, Al. Eita. E Aldo, dá pra nós aí. Nós estamos esperando. Na prática, quem foi mais longe foi o Magrão. Mas quem teve o auge mais alto, vamos dizer assim, Salvador? Ah, mais auge não quer dizer nada. Quem que é o maior MC, assim, e todo mundo olha, pode ser um cara... Big Mike. Ele tem tudo. Mas se for um cara alheio e olhar assim, é o maior MC... Irmão, se você... Não tem quase nada, por exemplo. Qualquer pessoa, você fala, irmão, você assiste Batalha de Rima? Ah, conhece qual MC? Salvador. Não. Krauk. Krauk foi pro Nacional. Krauk, canta e Salvador, irmão. A galera conhece o que. Você não é o estado de São Paulo, hein? Eita, jornalista. Porque eu pergunto pras pessoas de São Paulo, caralho. Eu moro aqui. Não, eu acho que, assim... Pra mim, o magrão tem mais chances de ir pro Nacional. Pra você. 50%, 50%, irmão. Deixa eu usar enquete aí pra diferenciar. Não, mano. Já abriu a enquete ou não vai abrir agora? Já abriu ou vai abrir? Nessa real? O Salvador chegou no estadual. O Salvador chegou no estadual. O tubarão. Aquela rimou lá. Só que trova o tubarão. E saiu procurando o Nemo. Pode crer. Ah, então ele foi mais longe. Nossa, vacilamos, esqueci isso. Ele foi mais longe. Ah, parece que... Ó a mesa virando. Ó a mesa virando. Meu brilho sumindo. Ó a mesa virando. Meu brilho sumindo aí, ó. Calma, mas a pergunta é... Quem iria pro Nacional mais... Tá, então já sabemos no histórico... Só que meus pontos foram pro ralo agora. Agora eu vou criar novos argumentos. Já sabemos que no histórico, no histórico, o Salvador chegou mais longe que o Magrão. Sim. Sabemos que se o Salvador estivesse rimando hoje... Não sabemos. Do jeito que ele rimava em 2017, 2018... Seria um bom confronto. Seria um bom confronto e muito provavelmente... Você acha que o Salvador levaria? O Salvador teria mais chance de ir pro Nacional, eu acho, hein? Porque... No confronto... O Magrão, ele saiu pro Blackout, não foi? No regional. No Blackout, é. Pro Blackout. No regional. Contestadíssimo assim aí, Blackout. Contestadíssimo, hein, mano? É. Meu mano, o Big Magro deitou lá, hein? Sabe o que eu acho, mano? Eu acho que o Big Magro... Ele ainda não chegou no auge máximo que ele pode chegar, mano. Você acha? É. Ele é muito monstro, mas ele ainda tá na curva subindo. Foi o que ele falou pra mim lá. Ele fala muita coisa assim, só que às vezes falta a punch. Falta pra fechar o argumento. Sim, e quando fecha é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, acho que se for colocar dessa maneira, talvez o Magrão leve mesmo. É isso aí. Não, isso na real que eu tô falando é um elogio, porque assim, ele já é muito bom, só que ele ainda tá na curva pra subir mais, tá ligado? Ele não é um MC que já chegou no auge dele e agora só cair. Não, ele ainda tem muito pra crescer. Mas eu acho que agora, se for pegar o auge do Salvador e o auge que o Magrão estaria, o Salvador tá mais... Vamos fazer o seguinte, vamos pensar dessa maneira, então. O auge, com o passar do tempo, tudo fica mais... Eu acho que o Salvador é um MC já pronto, viado. Vamos fazer assim, vamos analisar dessa maneira. Acho que eu ganhei, viado. Tudo que passa com o passar do tempo, tende a ser mais elaborado. Então, as rimas de hoje são muito mais elaboradas do que lá atrás. Se você olhar o Salvador em 2019 como ápice, e você acha que o ápice do Magrão ainda vai acontecer, quer dizer que ele vai elaborar muito mais aqui. Concordo. Então, ele vai estar muito mais à frente, em rima... Mas a gente tá fazendo o Mano a Mano hoje ou lá na frente? Então, do Iria, do Iria. É o Iria, ó. Pra frente, do Iria, né? Não, eu acho que você é o Salvador, viado. Quem que você é? Eu vou continuar com o Magrão aqui. O que deu na enquete aí? O Salvador, né? Ô! Quanto? Que surra. O que é que fazia? O que é que fazia o Salvador? Ai! O pessoal do chat não sabe nada aí, o pessoal do chat. Salvador, viado. Nada do chat, pessoal. Qual o argumento que a galera tá pondo aí? Colocaram o quê aí? Falaram o quê? Só tomou uma discussãozinha, assim, falando. Quando ele quer rimar, ele ganha. Ah, botou errado ali, é. Imagina se ele tivesse... Entendeu? Entendeu? Ele foi recentemente campeão da Norte, ele tava parado, viado. Ele foi no Mar de Monstros lá, ele tava mó conta parada. Ah, é, Big Mario. Tentamos aqui, bro. Deia aí. Não dá o Elf. Não, mas o Magrão, ele tem grande chance de um dia ainda ganhar um nacional. Tá ligado? Tipo, ele... Entendi. Mano, cinco anos pro Magrão ganhar um nacional. Não, entendi. Mas foi um bom embate, ó. Foi um bom embate. Aqui manja de argumentação. O cara saiu no calteado e volta, ó. Foi um bom combate. Valeu aí. Essa aqui é boa, essa aqui é boa. Eu assisto suítes, caramba. Quem sair é melhor numa dupla com o César? Boa essa aqui, hein? É claro que o Big Magro, né? Vou te falar o motivo. Quer que eu te fale o motivo? É porque eu acho que eu concordo que é o Big Magro, mas eu tenho que proteger o Salvador. É o Salvador, o Salvador. Começa por você. Não, comece aí pra eu poder elaborar alguma coisa. O Magrão, ele é muito híbrido, tá ligado? Híbrido? Ele consegue... Nossa, valeu. Híbrido, assim. Ele é como água, já dizia Bruce Lee. Ele vai em qualquer coisa. Você viu ele na FMS? Eu acho que ele nunca tinha nem visto a FMS. O moleque deitou na FMS. Aprendeu lá e deitou mesmo. Então, ele consegue ir em vários lados. Tô tentando aqui montar um argumento bom. É, ele consegue ir com muitas pessoas. É isso. Meu argumento é isso. Por enquanto. Eu acho que o... Por enquanto. Eu acho que o Salvador, ele é... Tentando argumentar que... Tem um exemplo. Na minha cabeça tem um bichinho assim, ó. Vou falar o porquê o seu não é. Vou falar um exemplo. É melhor. Sabe porquê o seu não é? Vou te falar... Na verdade, é de trio lá com o 90 e com o Kant que ele foi campeão. Ele não brilhou. Porque ele não quis. Ele não brilhou. Não, sabe um argumento pra mim? O César, ele ataca muito bem. Claro que o César também responde muito bem. Só que o Salvador... Imagina, o César te atacando e o Salvador respondendo os seus ataques. De nada. Mano, duvido, irmão. Não, para. Eu acho que é o contrário. Imagina o César fazendo isso e o Magrão te atacando. O Magrão te confundindo. O Magrão te confundindo com o tanto de coisa que ele solta. Não, beleza. Mas eu acho que o Salvador, mano... O Salvador, ele é aquele cara que ele tira umas respostas que ninguém espera, viado. Tá ligado? Então, e o César... Imagina o César mandando você voltar pra casa. Não, então, então... É louco, viado. Então, quem tira essa colhe da cartola pra mim é o Magrão. Só que imagina se o Magrão não consegue fechar a capante. O César tá pra isso aí. É o César. Batalha de estilo norte. Então, você já tá metendo, louco. Estilo norte. O César... O... Tô tentando agulhar. Tá difícil. Eu tô aqui olhando pra minha mente. Tá ligado? Aquele deserto passa um feno, assim, ó. Tem nada. Meu cérebro tá assim... Irmão, se vira aí. Não tá dando, não. Vai falando. Ô, boca, se vira. O cérebro descansou agora. Abriu a enquete já, Aldo? Já abriu a enquete aí. Deixa eu... Deixa mais um tempinho pro macaquinho do Bruno aí fazer o trabalho dele. Eu acho que é difícil imaginar, né? Mas eu acho que a probabilidade de ser com o Salvador é maior. Vamos supor, Mar de Monstro. César quer rimar. Não tem minha probabilidade. César quer rimar. Ele seria com o Salvador. Duvido. Nada a ver. Quem que vai rimar com o Magrão agora? Eu não tenho a menor... Quem vai rimar com o Magrão no Mar de Monstro? Johnny, né? Johnny. É? Então, aí, ele já tá com o Johnny, então o Salvador tá sem... Não tem nada a ver com o que eu tô defendendo. Agora eu tenho um ponto. Vai ter o Mar de Monstro. César vai fazer show. Se tem um evento que o César vai voltar a rimar, seria no Mar de Monstro. Se ele fosse voltar a rimar, César, escolhe um evento. Mar de Monstro. O que ele vai ser? Vai ser LWM. E aí, calma. Já saiu? LWM. Mas não saiu já. Tô brincando. Então o Salvador ainda está sem dupla. Se o César resolver hoje voltar a rimar, como o Magrão já tem uma dupla, a probabilidade do César rimar com o Salvador é maior. Toma na sua cara. Só que não é sobre probabilidade. Aê, deitei agora, hein? Nada a ver. Não, se eu tivesse com o Mike, eu soltava agora no chão. Ninguém vê com esse argumento. Probabilidade que não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Eu meti um louco. Enquete, Aldo. Como que deu aí? Deu Magrão, mas foi assim rápido. Foi, 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 foi. Foi aí? Pessoal tá gostando da minha argumentação. 60-40 é Magrão? Aí. 2x1. Temos um último aqui. Temos um... Ou empata ou eu ganho, né? Vamos lá. Tá quanto? 3x2? Tá. 2x1. Perdão. 2x1 aqui. Quem fugiria da guerra se fosse convocado? Eita porra. Eita, difícil essa, hein? Não, eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar. Mas vai dar voto pra mim? Quem fugiria? O Magrão. Entendeu? Nesse caso, você tem que ferrar o... Eu tenho que ferrar você, então. Arruma a briga com o Salvador aí. Porque o Salvador... Vou te falar o porque o Salvador... Imagina o Salvador olhando assim pra sua cara. Poucas. Fala aí, velho. É, eu tô com o caramelo aqui do lado, aqui, ó. Fala aí, velho. Vou te falar. Sabe por quê? O Salvador sumiu das batalhas. Quer dizer que quando o hype... O... Quando ficou difícil, ele desapareceu. Tá louco, o cara tá trampando. Deixa eu... Posso? 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 Posso elaborar? Posso viajar? Quer dizer, quando fica difícil o negócio e guerra é um negócio difícil, ele some. Vai pra música, não sei o quê, entendeu? O Magrão, não. O Magrão se ferrava lá na zona sul, lá, até virar no mainstream aí, que apareceu. Você tá falando que eu vou... Então ele ia pra guerra e voltaria vivo. Mano, os mesmos argumentos que você falou, eu posso usar pro Salvador. O Salvador, não. O Salvador se ferrava lá na zona leste. Ele saiu lá da zona leste e tá no mainstream aí. Tá ligado? A mesma coisa. Mas não pode usar que o Salvador, que o Magrão sumiu. Mas, ó, o Salvador, ele não sumiu. As vezes ele só foi lutar outra guerra, e aí ele conquistou essa outra guerra e voltou fazendo participações em pequenas guerrinhas. Você quer dizer, então, que o Alfa Velas do Magrão, as participações com ele... Irmão, o Salvador esse dia fez uma batalha lá na quebrada dele, com premiação saindo do bolso do cara. Ele tá fortalecendo a cultura aí. O Magrão entrou pra tropa da Ventes. E daí? Hype? Então, ele só vai pra guerra se ele estiver no esquadrão de elite. Quem falou? Nossa, calei sua boca agora. Quem falou? E aí, chat, solta o foguinho. Nossa, eu calei muito sua boca agora, velho. Nunca, nunca. Não, você acabou de falar da tropa da Ventes. Tropa da Ventes não quer dizer... A tropa da Ventes são só os hypados? É só o hype, é só o hype. O Salvador não precisa de tropa da Ventes, irmão. Ele tá fazendo o som de Cracolândia pra tirar a menor das drogas. Essa aí é boa. Aí, Magrão, vamos fazer uma sonda assim, pô. É nóis, Salvador, caralho. E aí, chat? Me salva aí, chat. Salvador? Cadê o Salvador? Oh, mano. Não, pera aí. Ah, chupa! Não! O Salvador fugiria da guerra. Salvador fugiria da guerra? Toma. Salvador não fugiria. Ah, não fugiria. É isso então, tropa. Caramba, eu acho que não. Ele jogou os trampos na cara. Eu argumentei. Não vale jogar trampo na cara. Trampo na cara não vale. Sabe por que o Salvador não fugiria? Porque ele não é vergonha pra mídia, caralho. Salvador você perderia porque você fugiu das batalhas e o Magrão se manteve, tá ligado? Esse é o meu ponto. Meu ponto. Então, aí o chat totalmente equivocado. Empate? Empate, né? Empate técnico. Empate no Manamano. Quanto foi? 2x2? 2x2. 2x2? Podia ter mais um, né? Eu queria que vocês comentassem aí embaixo quem que vocês acham que levariam esse Manamano aí. E também, comenta bastante. Eles já batalharam entre eles? Já. E quem que eu... Putz, não lembro agora. Acho que foi o Salvador. Não lembro. Ah, tá. 5x2. Comenta aí embaixo aí quais tipos de critério a gente pode comentar nas lives. Pode ser qualquer coisa, né? É legal brisar. É legal viajar mesmo nos critérios. Então é legal comentar bastante aí pra ter mais vídeos e mais assuntos pra falar esse Manamano. Lembrando que esse quadro não é pra desmerecer nenhum MC, falar de qualquer forma diminuir, de nenhuma forma diminuir o MC em algum dos seus quesitos e tudo mais. É mais pra gente brincar, colocar uns assuntos nada a ver. E a gente ter que tentar argumento da cabeça mesmo, que não faz sentido. E vamos nessa briga enorme aí. 2x2, empate técnico aí, Magrão e Salvador. Quem será o próximo? Quem será o próximo? Quem será o próximo? Quem será o próximo, Fonlatch? Vocês vão ver na próxima... Já solta aí, Aldão. Já vou me engatar o próximo aí. Já vou me engatar o próximo aí, Aldão. Vamos pro próximo, Aldão? Vai só os próximos MCs. Pode cortar isso aí. A olhadinha dele pro Bila, tipo, o que que eu faço? Nossa, aí...